Cordeais saudações, aqui é um rápido tutorial de como será o jogo de insights dentro do Discord. Quando vocês entrarem no Discord, não se esqueçam de fazer sua conta, vocês cairão nessa tela do servidor do Conexão Inovação Pública RJ, dentro de conversa geral. Quem participar do jogo vai ganhar um acesso a um grupo de canais, o Discord tem canais de texto e de voz exclusivo. Esse canal não vai ficar visível para quem não tiver a permissão e quem não se inscreveu no jogo. Uma vez que você entre no canal geral, você pode ir na barra vertical à esquerda e clicar em de insights. Se estiver oculto, é só clicar aqui do lado, em que você pode abrir o menu. Então, ele está entre canais de texto e rádio. Ao clicar, você vai primeiramente em instruções, onde já tem algumas informações básicas do jogo, de interação. Então, entre e recomendo que leiam primeiramente. E cada grupo, ele tem o seu canal de texto. Neste canal de texto, eu colocaria algumas informações ao decorrer da dinâmica. O nosso elemento principal de interação vai ser através dos canais de voz, que tem esse alto-falante do lado. Quando você chegar no seu grupo, é só clicar em cima e você vai entrar aqui no canal de voz. No próprio canal de voz, tem a opção de você abrir sua câmera e fazer interação por vídeo também. Eu estarei sempre no canal em formas e dúvidas. Então, qualquer coisa que vocês tenham, ou quando eu chamar vocês, vocês vão clicar em cima de formas e dúvidas para entrar no canal comigo. Terá um momento muito importante no jogo, em que vocês vão ter que interagir com outros grupos. Então, novamente, basta encontrar o canal do grupo, selecionar, clicar e você automaticamente entra no grupo. Terminou, é só sair e continuar a dinâmica. Dentro de cada canal de texto, tem material dentro do miro, aonde vai ser, digamos, o tabuleiro, aonde vocês farão a interação. Então, nos vemos daqui a pouco. Qualquer dúvida, podem perguntar. Não se esqueçam de entrar no Discord antes do início e me avisem para que eu possa fazer a autorização de vocês para entrar no canal de Insight. Muito obrigado e nos vemos daqui a pouco.